Agora eu vou lhe pedir uma música, daquelas buco-buco, daquelas de a gente entrar no clima, de 50 tons, sabe? Uma coisa assim meio babadeira, pra quem tá em casa já sentir o negócio. Porque a gente vai voltar sim a falar sobre a farofa da gente, que eu não falei pra vocês que a gente ia falar novamente. É que, minha gente, toda festa tem um after, não é verdade? Então, assim, se o after esquentar demais, se a festa já estiver ali naquele clima, sabe? Enfim, tiver um date, um encontrinho, um crush com alguém, e se o clima de fato esquentar, sabe daquele sentido assim? Esquentar, esquentar, tipo, esquentou, esquentei, real, sabe? Pois é, nesse sentido aí, vai ter um espaço exclusivo para as coisas, assim, acontecerem, para quem quiser ficar mais à vontade. É literalmente o quarto buco-buco que vai ter na festa. Olha só, eu tô passada. Porque, ó, vai ter gente que tem cama, que tem um negócio paranauê, umas coisas, né? Umas correntes, umas algemas de um lado, um negócio do outro, um negócio pra 50 tons mesmo, uma coisa assim, né? Meu Deus do céu, olha só. A Giquei, inclusive, postou esse vídeo mostrando os detalhes desse espaço, que é chamado Dark Room pra ela, né? Ela intitulou aí o quarto do babado, o quarto aí daquele, né? Do buco-buco, do buco-buco, o quarto do buco-buco. Minha senhora, tô passada. Tô passada. Teriam coragem de ir pro quarto do Dark Room? Tu teria aí, viu? Eu não sei. Eu não sei o que essa seria, não.